Oi, galera do Portal de Blitz, sou Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal. Hoje a gente está com um novo papo de folhetim. Gente, vocês já estão vendo o meu convidado. Olha só, Cirilo Luna, que está arrasando em Gênesis, nessa fase de Jacó. E a gente estava vendo também, acabou de ver ele em Salves Quem Puder, como o Gael. Então eu estou muito feliz de receber você. Como é que você está, Cirilo? Tudo bem? Oi, Lu, meu bem. Como é que você está? Eu estou ótimo, graças a Deus, tudo bem. Que bom, prazer em receber você. Cirilo, vamos começar falando um pouquinho desse trabalho, que eu imagino que deve estar sendo super importante na sua carreira. Porque, para quem não sabe, gente, Cirilo tem mais de 10 anos de teatro. É um ator de teatro que vem aí na Batalha um tempão, com trabalhos bacanas. E ele estreou em Salves Quem Puder na TV. E agora está com esse papel de protagonismo em Gênesis. Queria que você me falasse um pouquinho assim, o que tem mais instigado você nesse trabalho? Então, Lu, na verdade, é um desafio muito grande fazer o Exaú. É um personagem já bíblico, então é um personagem que já existe no imaginário de muita gente. Então eu acho que foi uma responsabilidade muito grande, tanto minha quanto do Miguel, que faz o Jacó, da gente segurar essa onda, né? Porque são dois, como eu falei, são dois personagens que já existem no imaginário de muita gente, né? Então eu acho que o maior desafio para mim, na verdade, foi para a gente, né? Foi estudar de uma maneira que a gente pudesse representar o que já, né? O que essas pessoas já sabem dessa história. E da gente fazer o mais fiel possível a essa história, né? É claro que sempre tem uma licença poética, né? Para a gente poder, enfim, procurar, a gente pensar esses personagens da nossa maneira também, mas sempre muito de acordo com o que os textos bíblicos falam sobre esses personagens. Então acho que o maior desafio da gente foi esse. Muito bacana. E vem cá, assim, o Exaú é um personagem, eu acho que, assim, um prato cheio para qualquer ator, né? O que é essa figura? Isso que eu queria que você falasse, assim, né? Quando você recebeu, o que veio na tua cabeça? Porque ele é um fanfarrão, ao mesmo tempo ele é um cara que fica fulo da vida quando ele é enganado, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. É, eu tenho falado com alguns amigos, né? Que o Exaú, o personagem do Exaú é um prato cheio, como você falou, um prato cheio para qualquer ator. Porque ele é muito complexo, né? A personalidade dele é muito complexa. Ele vai do zero ao 80, do início ao fim da história. Então isso, para a gente, é muito precioso. Porque a gente tem a possibilidade de passear através das emoções e sentimentos para uma gama variada desse sentimento, dessas sensações, dessas emoções que o personagem, ao longo da história, vai vivendo e vai passando, né? Então, quando eu peguei o primeiro texto e comecei a ler, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Eu falei, nossa, tem tanta coisa que a gente pode aproveitar aqui, né? Ele começa de um jeito mais solar, porque, como você falou, é um fanfarrão. Ele já estava pré-destinado a ser um líder, né? Tem toda essa questão da bênção que ele ia receber do pai. Então é um cara que estava... Eu costumo falar que ele é um bom vivão, assim, sabe? Estava ali, tinha tudo, né? Era, teoricamente, eles eram prósperos já, né? O pai dele, Isaac, já tinha uma prosperidade estabelecida e ele estava só esperando realmente receber essa bênção para poder viver da forma como ele sempre quis. E aí acontece o que aconteceu, na verdade, né? Tiram o tapete dele e ele vai para um extremo oposto em termos de ação, em termos de sentimento, emoção, né? Então, para a gente, enquanto ator, artista, poder passar por essa montanha-russa de emoções, né? Como a gente costuma falar, é muito bom. É um prato muito rico para a gente, sabe? Para a gente se divertir, para a gente trabalhar. Então eu fiquei muito feliz, muito feliz. Quando eu peguei e comecei a ler e entender como é que era esse personagem, a complexidade dele, né? Sim. E ele não é um cara do mal, né? Ele é infantil, né? Porque até tem uma cena que a gente colocou aí que acho que é quando uma das esposas é atacada, né? Ele fica com aquele remorso, né? Então eu queria que você também falasse um pouco... Ele não é um vilão, não pode nem falar isso, né? Não, pois é. Foi um... Muita gente acha que é. Isso é muito engraçado. Inclusive agora, quando a novela começou a passar, foi engraçado porque os três primeiros capítulos ele está muito nesse lugar, né? Mais panfarrão, mais brincalhão e tal. Então eu comecei a receber muitas mensagens das pessoas. Nossa, eu estou adorando o seu personagem. O Zau é maravilhoso, é ótimo, me divirto com ele. Quando começou a mudança, a transição, né? Que foi quando ele perde a bênção. Dois capítulos depois, as pessoas já começaram a falar. Como... Eu li uma mensagem que foi maravilhosa. Como conseguir odiar e amar Isaú ao mesmo tempo, sabe? Então é isso, porque ele já tinha uma experiência muito positiva, porque era isso, ele era uma pessoa mais solar e tal. E de repente ele vira, vira essa outra coisa. Então, para mim, assim, está sendo muito divertido, inclusive, receber essas mensagens das pessoas, sabe? Porque, como você falou, ele não é vilão. As pessoas estão vendo que ele não é um vilão. Por conta do que aconteceu, ele acaba tendo reações, né? Por ser um pouco infantil, por ser, de repente... Isso é a minha visão, né? É a minha visão do personagem. Dele ter sido criado com essa expectativa muito grande de ser o líder de um clã, líder de uma região. E, de repente, tiram o tapete dele, tiram essa promessa que ele estava, desde pequeno, né? Pré-disposto a receber, ele não lida bem com isso, sabe? Então, assim, eu defendendo o personagem... Teve até um dia lá na Record, mesmo que eu fui dar uma entrevista, que eles falaram, ah, é importante você dizer que o Isaú despreza a primogenitura do Isaac. Aí eu fiquei pensando assim, olha, mas defendendo o Isaú, eu acho que ele não despreza a primogenitura. Aí eles ficaram, não, Cirilo, mas é importante falar, porque, de acordo com a Bíblia, ele despreza. Eu entendo o que você fala, né? Eu falei com ele que, na verdade, eu achava que o Isaú, ele não dava tanta importância para aquilo que Jacó ofereceu a ele, porque Jacó oferece a ele, né? Olha, eu quero... É, oferece não, ele fala. O que você... Na verdade, o Isaú dá o prato de... Pega o prato de ervilha, né? O Jacó está lá cozinhando, ele pede o prato de ervilha, e, em troca, ele daria a primogenitura, porque Jacó pede. Então, naquele momento, eu falei com eles, olha, para mim, na verdade, o Isaú estava com tanta fome, e ele não acredita que Jacó seria capaz de fazer isso, que ele fala, ah, tá bom, Jacó, por eu estar com muita fome, você está querendo tanto a primogenitura, eu finge, tá bom, vou lá, eu finge que a primogenitura é sua, mas me dá o água que é comida. Então, na verdade, eu acho que ele não desprezou nesse lugar, sabe? Ele não acreditou que Jacó realmente faria o que ele fez, né? Então, mas, ao mesmo tempo, no contexto bíblico, ele, por não ser um líder verdadeiro, como Jacó, desde pequeno, estava sendo preparado para isso, eu acabo entendendo que esse desprezar no contexto bíblico é importante para eles, porque é isso, era um líder que não estava fazendo o que devia ser feito, né? cuidando ali daquele lugarejo, desde pequeno, preocupado com relação ao pai, né? O que o pai ia passar para ele de herança, ele estava realmente só vivendo e esperando chegar para poder ter essa fama de líder. Só para receber, né? Exatamente. É, mas de fato ele não estava se preparando para isso, como Jacó estava se preparando, entendeu? Então, eu entendo esse termo, desprezar a primogenitura que eles falam, entendeu? Mas, por conta disso tudo, eu não considero o Isaú um vilão, não. Eu acho que ele só não soube reagir de uma forma um pouco mais amistosa, vamos dizer, ao irmão, frente ao que ele mesmo propõe, né? O que ele mesmo propôs para o Isaú. Mas, é isso, eu não sei se eu considero ele um vilão, não. E naquela época, eu conversei muito com a minha mãe também, a minha mãe, ela entende muito da Bíblia, né? É uma pessoa que já estudou muito e tal, e eu, no começo, comecei a falar com ela, eu falei, mãe, engraçado porque as reações do Isaú são muito severas, são muito... ele fica com raiva, com muita raiva fácil, e aí está sendo um pouco difícil isso para mim. Ela falou, Cirilo, naquela época era assim. Ainda hoje, né, a gente vê que tem muitos casos, né, que acabam sendo resolvidos dessa forma, né, de uma maneira mais agressiva e tal. Ela falou, imagina antigamente. Antigamente era assim mesmo, não tinha questão ética, então as pessoas resolviam seus problemas, às vezes matando mesmo, né? Falando também isso de antigamente, uma coisa que não mudou muito, que ainda existe muito, é a questão do machismo, né? E a gente vê que isso é muito forte no personagem, o jeito que ele trata aquelas mulheres. Tem horas que ele está mais carinhoso, mas é muito ríspido, né? E como é que é esse teu olhar como homem para isso naquela época e também hoje? Na verdade, é o mesmo, né? Tanto naquela época quanto hoje. Eu acho horrível, eu acho uma situação limite que ele acaba passando, né? E reage dessa forma, mas não é legal, né? Não é legal. Tanto antigamente como hoje. A gente sabe que acontece muito, a gente acabou de ver um caso super recente, mais ou menos desse tipo. Então, isso foi muito conversado. na preparação, o nosso preparador, que era o Leandro Baumgratz. Conversei muito com as meninas também, tanto com a Paula, a Ju, menos com a Dani, porque a Dani não sofreu isso, né? Foram mais o personagem da Paula, da Ju e da Lidy. E principalmente da Lidy, né? Tem uma cena lá muito forte que deve acontecer já semana que vem. A gente ficou muito preocupado, assim, como é que a gente vai fazer isso, né? Porque a direção pede uma coisa, o texto também tem as rúbricas lá que vêm pedindo determinadas ações, e a gente, enquanto ator e atriz, a gente fica, caramba, é isso mesmo? A gente vai reproduzir dessa forma, né? Mas precisa de tanta violência. E depois de muita conversa, de muito estudo, a gente entendeu que é importante, sim, sabe? Demonstrar isso, mostrar isso, representar isso, porque é o que acontece. A gente está falando de uma história antiga, né? Como a gente sabe, Gênesis, o início do mundo, a origem do mundo. Como eu estava falando, né? Antigamente eles reagiam e agiam dessa forma mesmo. Era tudo muito olho por olho, né? Vou matar, porque é isso. Vou resolver a minha situação matando você. Hoje em dia tem toda a questão ética, a gente não pode sair matando todo mundo, porque senão a gente vai ser preso. Naquela época não tinha isso, né? Como eu falei, hoje em dia a gente tem essa questão ética toda, mas a gente vê acontecendo um monte, né? O Brasil é o país que mais mata, né? Mulher. Não sei se é o que mais mata, mas muitas mulheres morrem por conta do machismo. Então, apanham, morrem. Então, é um assunto que a gente precisa, acho que, tocar, sim. Mesmo tendo essa violência toda, né? Porque vocês vão ver a cena. Eu ainda não vi editada, mas a gente fazendo, a gente sentiu, sabe? Que foi uma cena muito forte. E depois, como eu falei, né? Tanto conversar com as pessoas lá, a gente entendeu que era realmente importante fazê-la e retratar, né? De alguma forma, esse tipo de machismo, né? Tem alguma semelhança entre Isaú e Cirilo? Isaú e Cirilo? Olha, eu não pensei sobre isso ainda, mas com certeza tem. Com certeza tem. Com certeza. Foi o que eu te falei, né? Ele é muito complexo, tem muita coisa dentro dele, né? E tem dentro de mim também muita coisa. Então, com certeza. Pensando assim, agora o que eu posso te dizer que eu acho muito semelhante é a questão do perdão. Eu pensei muito sobre isso. Inclusive, para a Sayor, eu falei com ela sobre isso numa notinha que a gente estava escrevendo e falando sobre. Porque o Isaú é isso, né? Ele passa a história toda com raiva do irmão, né? Querendo se vingar do irmão pelo que o irmão fez. E no final, a gente sabe, né? Porque é bíblico, ele acaba perdoando o irmão. E no reencontro dos dois é a coisa mais bonita que tem por isso. porque ele acaba perdoando o Jacó. Ao invés de querer matar, ele acaba perdoando e os dois fazem as fases. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, sabe? Sobre o perdão. Onde eu ainda tenho necessidade de perdoar algumas pessoas, né? Preciso perdoar e ainda não conseguir. E em outros momentos... É difícil, né? Difícil? Difícil. Não é fácil. Não é fácil mesmo. E outras situações que eu também preciso dar o perdão e que ainda... Na verdade, duas situações. Eu tenho que perdoar que ainda não consigo perdoar e eu também pedi perdão, né? Por algumas situações que eu fiz e que ainda não consigo. Olha, me desculpa por isso, por aquilo. Eu acho que isso até, de repente, é mais fácil pra mim. Eu acho que eu tenho um pouco mais de dificuldade, dependendo do que aconteceu, né? De perdoar a pessoa pelo que ela, né? Porventura, tenha feito comigo. Eu acho que é mais difícil eu perdoar do que pedir perdão. Quando eu realmente vejo que eu tô errado, né? Que fiz uma coisa que não foi legal, eu consigo chegar lá, olha, tô assumindo aqui meu erro, desculpa, não foi dessa forma que eu queria ter feito e tal. Acho que isso pra mim é mais fácil do que realmente perdoar. Mas tô nessa busca. O Exaú me fez repetir muito sobre isso. De algumas pessoas ou situações que eu tive que rever e tô, aos pouquinhos, sabe? Perdoando. Tanto as pessoas quanto as situações. Qual é a tua relação com religião, Silvio? Lu, eu acredito muito em Deus. Assim, muito. A minha formação, ela é cristã. Eu estudei em escola de freira desde, acho que desde o começo, até o ensino médio. Depois o ensino médio foi pra uma outra escola que era uma escola pagã, vamos dizer. Não tinha nada, né? Com relação à religião. Mas até o meu ensino médio foi na escola de freira, né? Então, teve toda a parte do catecismo, inclusive na escola. A minha família é cristã. Então, fiz família comunhão. Fui até a crisma, fiz crisma. E a minha relação com a fé sempre foi através da fé cristã, né? De uns, sei lá, de uns 10 anos ou um pouquinho mais pra cá, eu passei por um período que eu fiquei um pouco em dúvida com relação à fé, pensando mil possibilidades, mil caminhos. Fiquei mais ou menos uns dois anos atrás, né? Nessa busca, na verdade, pra identificar qual seria a minha. Porque até então, né? Eu fui criado, né? Pela igreja, pela família e pela escola de acordo com o caminho, né? E depois eu comecei a procurar o meu mesmo. E depois de dois anos nessa busca constante, né? Pra resgatar essa fé, hoje em dia eu posso dizer que é isso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acredito muito em Deus. Acredito muito nessa força superior que eu denomino Deus, né? Mas muita gente fala universo, né? Enfim, tem vários nomes. Eu acredito muito nessa força, nessa inteligência superior que eu acho que conduz a gente mesmo. E eu sou suspeito, mas eu gosto muito de Jesus Cristo mesmo. Então, assim, as minhas orações são direcionadas geralmente, a maioria das vezes, pra ele mesmo, assim, sabe? Apesar de que eu medito, sigo na meditação, que é a linha mais, né? Da linha do hindu, né? Da religião hindu. Então, pratico o Ho'oponopono, que é uma... Como é que eu vou dizer? É uma... É um mantra, né? Um mantra havaiano. Não é nem uma religião, mas vamos dizer que seria uma religião lá que tem no Havaí e que eles recitam, né? Esse mantra. Todo dia eu faço praticamente Ho'oponopono. Então, assim, acredito em muita coisa do espiritismo também. Tem coisas que eu, né? Ouço, leio e tenho muita curiosidade. Então, assim, na verdade, eu hoje em dia falo que sou uma pessoa que acredito muito em Deus, tenho o meu caminho direcionado mais por essa parte cristã mesmo, mas ao mesmo tempo, acho que eu sou aberto a conhecer outras manifestações, outras manifestações, outras formas de religião mesmo, assim, sabe? Não sou nem um pouco fechado, não. Mas é isso. O direcionamento é mais ou menos esse que eu te dei. Legal. Fala um pouquinho, assim, eu estava pesquisando, né? São mais de 13 anos de teatro, né? Que você começou. E a estreia foi na TV em Salve-se Quem Puder. E agora, em seguida, né? Com esse personagem quase o protagonista. Você acha que aconteceu tudo quando tinha que acontecer, de repente, no momento que você tinha que receber isso, ou demorou, porque não é uma carreira fácil, né, Celio? É, Lu. Sim. Eu acredito que seja dessa forma mesmo, assim. Acho que tudo acontece no momento certo, né? Salve-se Quem Puder foi a primeira novela que eu fiz do início ao fim, vamos dizer, né? Mas eu já tinha feito outras participações boas lá na casa. Tinha feito Deus Sabe o Rei com a Tatá. Um mês eu fiquei lá com eles. depois eu fiquei mais um mês em verão 90. Já tinha feito outras participações também, né? Em outros produtos da casa também. Mas Salve-se Quem Puder realmente foi a primeira novela. E, assim, Lu, olhando pra trás, rola uma ansiedade muito grande da gente, às vezes, querer realmente, né, entrar nesse mundo do audiovisual, né? Novela, série, longa, filme, cinema. E, sim, eu tinha, como eu falei, tinha essa ansiedade, tinha essa vontade já de fazer há bastante tempo, mas, ao mesmo tempo, sempre teve, de alguma forma, uma calma e um lugar de controlar essa ansiedade sabendo disso, sabe? Que eu sabia que tudo estava sendo escrito, vamos dizer assim, no momento certo. Eu acho que... Eu sempre pensei muito dessa forma, sabe? Eu acho que tudo acontece no momento certo, quando a gente está realmente preparado. Então, embora sempre existiu essa ansiedade de querer fazer, né? Ao mesmo tempo, eu conseguia controlar, né, pensando isso. Falei, cara, quando for o momento, vai acontecer, né? Vai surgir a oportunidade e foi mais ou menos assim mesmo. Sempre fiz muito teatro, comecei a fazer teatro em 2008, a minha primeira peça foi em 2008 e, graças a Deus, eu sempre fiz, né, muito. Era praticamente uma peça por ano, às vezes duas por ano. Então, de alguma forma, isso também me confortava, porque eu estava sempre trabalhando, sabe? Sempre estive, né, de alguma forma atuando. Então, e o teatro, para mim, nossa, é tudo para mim, assim, sabe? Foi onde realmente aprendi muita coisa, foi onde é, né, na verdade, a gente está parado, mas acho que daqui a pouco, em breve, a gente está voltando para quando a pandemia realmente acabar, né? Mas é o lugar que eu fiz muitos encontros, encontros profissionais, encontros de... pessoais mesmo, né? Muitos amigos. Fiz uma faculdade que era voltada para o teatro, artes dramáticas, a gente estudava teatro mesmo. Então, o teatro, para mim, tem um lugar muito, muito especial, assim. Foi onde realmente eu aprendi praticamente tudo, assim, sabe? Mas para o grande público, você sente que está sendo uma virada, que é um momento importante na sua carreira. De repente, até o olhar das pessoas, os comentários do Isaú, a gente deve sentir... Você deve sentir isso, né? É, porque a televisão, quando a gente entra na televisão, a nossa visibilidade fica realmente maior, né? O alcance, né? Do nosso trabalho. Porque acaba... É isso. O Brasil inteiro vendo, né? O seu trabalho. O teatro, ele restringe mais, porque como é ao vivo, né? Você precisa estar ali. Então, e geralmente, o teatro, né? 200, 300 lugares, 400 lugares, isso reduz um pouco a visibilidade do seu trabalho, né? Quando você realmente vai para a televisão, o maior número de pessoas acaba realmente conhecendo você. Então, sim, tem um reconhecimento maior das pessoas. E isso é muito legal também, assim, sabe? De ver, de receber o carinho. Estou muito feliz, porque pelo Instagram eu não tenho Facebook, não tenho Twitter. Twitter eu acho que eu nunca vou ter na vida, Deus me livre. Mas no Instagram eu sou muito adepto a usar. E tenho recebido bastante mensagens, assim, desde salves que puder, né? Na verdade. Mas muito agora com o Isaú, acho que pela proporção do personagem, né? E a dimensão que ele está tendo e tal. Isso é muito legal. Que legal. Cirilo, a gente tem novidade também no cinema, né? Queria que você contasse um pouquinho para mim. Sim. Na verdade, estreou o longa Uma Noite de Alface. Noites de Alface, perdão. Ele estreou tem mais ou menos três semanas. É um longa dirigido pelo Zeca Ferreira, que é sobrinho da Marieta Severo. A gente filmou esse longa em 2018, se eu não me engano. Foi final de 2018. Ou final de 2019. Não, acho que foi final de 2018. Ele foi rodado todo em Paquetá, na ilha de Paquetá. E eu faço, na verdade, uma participação bem pequena no filme, mas já foi o suficiente para me deixar muito feliz, porque o elenco do filme é uma galera de peso que eu sempre fui muito fã. Marieta Severo, Pedro Monteiro foi um amigo meu que me indicou. A primeira peça que eu fiz, inclusive, foi com ele, foi a peça Os Ruivos. Ele que me indicou para fazer o filme também. E tinha Inês Peixoto e Teuda, lá, as duas atrizes da companhia do Galpão, a companhia Galpão, lá de Minas. Então, quando eu cheguei lá em Paquetá e olhei uma das cenas que eu fiz, estava sentado a Teuda, a Inês, a Marieta, o meu amigo, o Pig, que é o Zapa, o João Pedro Zapa. Eu sou muito fã dele, muito fã. E ele também estava nessa cena. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, tanta gente bacana e eu estou aqui, que legal. Então, assim, é um filme que mesmo tendo tido uma participação muito pequena, eu fiquei muito feliz em fazer, porque eu ainda não vi, estou doido para ver no cinema, ainda não vi, devo ver semana que vem, mas fiquei feliz por fazer parte, de estar em contato com essa galera que eu sempre fui muito fã, muito fã mesmo. Eu li a crítica, eu fiz até um curso com o Zeca, ele é ótimo. Ah, é? É, um curso de cinema com ele. Eu li sobre filme e disse que é um filme muito delicado, eu também quero ver. Muito, muito. É muito sensível. Eu, quando li o roteiro, eu fiquei muito feliz, mesmo, como eu te falei, uma participação bem pequena, mas eu falei, não, eu quero fazer por conta das pessoas que estariam nele, por causa do Zeca também, que é o primeiro longa dele, e por conta do roteiro. É muito legal. Me relembrou muito a minha infância, porque como é gravado em Paquetá, uma cidadezinha bem pequenininha, a história se passa lá, inclusive, me lembrou muito a casa dos meus avós, que é no interior. Então, tem um lugar afetivo ali do filme que foi muito especial, sabe? Perilo, tem ainda algumas semanas aí de vocês, né? Queria que você chamasse para o pessoal assistir esse final, que vai ser... Tem, deixa eu ver aqui, de vocês no ar, não sei se... São duas ou três semaninhas ainda, lá em Gênesis. Então, queria deixar aqui o meu convite para vocês continuarem acompanhando a novela. Tem muita coisa para acontecer, né? Nessas duas, três semanas. Como eu falei, o Isaú tem... Ele passa por uma montanha russa de emoções, então a gente vai acompanhar ainda algumas situações limites desse personagem. Ai, querido, Cirilo, adorei o papo, falei para você que eu já te entrevistei lá na Globo, você já foi tão querido com a gente, tão solícito, e eu estou sempre na torcida aí, fiquei super feliz quando eu vi você nesse papel, você merece. Parabéns pelo carinho. Muito obrigado, fico muito feliz, obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui falando com você, e é isso, espero que até breve, muito breve, a gente possa falar de novo. Com certeza, querido, beijo, brigadão, viu? Um beijo, obrigado você, Lu, um beijo, gente, até já.